Música Está no ar a TV Educa e Pojuca. Estou muito feliz por estar com vocês aqui nessa aula, tá bom pessoal? Mais um dia de aula para nós e a aula vai ser de matemática. É isso mesmo, aula de matemática para educação de jovens e adultos, a EJA fase 1. Será a nossa aula 3, com tema estimativa e comparação de quantidades em conjuntos. Mergulhe nessa aprendizagem comigo, professor Ceneval Santana, e vamos aprender. Problematizando, podemos perceber o seguinte, Observando a imagem, observem logo a imagem. Observou? O desenho ao lado está mostrando a turma da professora Cláudia, uma amiga minha daqui de Pojuca. Portanto, na turma da professora, tem mais meninos ou meninas? Observando aqui, eu tenho mais meninas ou meninos? Em qual está em maior quantidade? Já descobriu? Visualmente, a gente pode perceber que há... Não posso dizer. Vamos conferir? Bem, vamos contar e conferir. Dentro daqueles grupos, a gente tem um número de 12 meninos. E temos no grupo 13 meninas. Portanto, 12 meninos e 13 meninas. Quem é que está em maior grupo? Qual é? Seriais, meninas. Perfeito. E que tem mais? Meninas ou meninos? Tem mais o quê? Meninas. Esse é o nosso gabarito. Portanto, visualmente, a gente tinha como perceber que tinha mais meninas. Logo, para aprender a comparar quantidades, vocês devem realizar as contagens de coleções de elementos. Que foi o caso do gabarito. A gente percebeu que tinha 12 meninos e 13 meninas. Utilizando estratégias como o agrupamento de objetos semelhantes ou a contagem de dois em dois elementos. Portanto, eu posso contar de um por um dos objetos semelhantes, que foi o caso dos meninos e das meninas. Ou contagem de dois em dois, que é a parte de agrupamento. Isso a gente viu na aula anterior. Sendo assim, a ideia é que vocês comparem quantidades a partir da visualização dos elementos. Fazendo a associação do numeral com aquilo que estão vendo. Por isso que, visualmente, quem é que tinha mais? Era meninas ou meninos? E a gente descobriu que eram as meninas. Logo, vamos agrupar as frutas. Agrupando as frutas, nós vamos ter o quê? Laranjas, maçãs e abacaxi. Quantas laranjas? Quantas laranjas a gente tem aqui? Perfeito, são duas. E maçãs, são quantas? Será que vocês contaram bem? É, a gente só tem uma maçã. Logo, os abacaxis, restaram quantos? Três abacaxis. Perfeito. A contagem rápida e visual de vocês. Sendo assim, vamos agora completar um pouquinho mais? Contagem de dois em dois elementos. Que é a contagem por agrupamentos. Podemos perceber qual o total de balas se eu agrupar de dois em dois. Então, dois com mais dois vai dar quanto? Dois com mais dois vai dar quatro. Portanto, eu tenho aqui quatro. Quatro com mais dois. Aí, se eu não souber, eu posso contar. Se eu já tenho quatro, cinco, seis. Então, aqui eu já tenho seis. Seis com mais dois. Aí, sete, oito. Portanto, temos oito. Oito com mais dois. Nove, dez. Portanto, já chegamos em dez. Dez com mais dois. Onze, doze. Na primeira e na segunda parte, a gente já tem doze. Não é isso, pessoal? Mas, tem a terceira linha, que é a terceira parte. Então, eu tenho doze com mais dois. Treze, quatorze. Quatorze com mais dois. Quinze, dezesseis. Dezesseis com mais dois. Dezessete, dezoito. Portanto, isso é uma forma de contagem. Mas, eu posso ir para o agrupamento direto. Qual é? Dois mais dois, quatro. Quatro com mais dois, seis. Seis com mais dois, oito. Oito com mais dois, dez. Dez com mais dois, doze. Doze com mais dois, quatorze. Quatorze com mais dois, dezesseis. Dezesseis com mais dois, dezoito. Portanto, ao todo, teremos dezoito balas. O total seria dezoito balas. Logo, a gente pode perceber o seguinte. Que a contagem de dois e dois, em comparação de conjuntos. Lá, a gente só fez a contagem. Agora, a gente vai contar e comparar para descobrir qual é o conjunto que tem maior quantidade. E isso a gente só faz o quê? Contando. Vamos contar? Sendo assim, Diego, Eduardo e Gabriel possuem as seguintes coleções de cada um. Qual delas tem a maior coleção de carros? Portanto, aqui está a coleção de Diego. Agora, temos a coleção de Eduardo e a coleção de Gabriel. Calculando de dois em dois, vamos descobrir a de Diego. Dois, quatro, seis, oito seria a de Diego. Já Eduardo, eu tenho dois, quatro, seis. E Gabriel, dois, quatro, seis, oito. Quem é que tem a maior quantidade nesse conjunto de carros? Quem é que tem a coleção maior seria quem? Diego e Gabriel, que tem a mesma quantidade, porque os dois deram empate. Já sendo assim, por quê? Dois mais dois, quatro, mais dois, seis, mais dois, oito. Oito carros de Diego, comparado a seis carros de Eduardo. E Gabriel tem também oito carros. Logo, Diego e Gabriel deram empate e ambos com oito carros. Agora, vamos complicar um pouquinho mais. Mas o professor gosta de complicar. Não é que o professor gosta de complicar. O professor gosta de ensinar. Vamos lá? Sendo assim, faça a estimativa. O que é estimativa? É o cálculo aproximado de algo realizado mentalmente. Por exemplo, se eu visualizar, eu vou tentar descobrir quem tem mais ou quem tem menos. Sendo assim, a estimativa aqui de quantas frutas há em cada grupo, em seguida, conte as quantidades. Primeiro, a gente vai tentar observar para ver mais ou menos quantos morangos a gente teria. Visualmente, eu posso ter uma ideia de quantos morangos tem. Quantas bananas, quantas kiwi, né? E quantas maçãs. Essa contagem visual, de perceber a quantidade, a gente está criando uma estimativa. Logo, a contagem é a forma de calcular. Vamos ver? Sendo assim, conferindo, né, todos os cálculos, nós podemos descobrir que foram 14 bananas, 9 maçãs, 15 morangos e 11 kiwis. Qual das frutas tem menos? Quem que tem menos? É a banana, é a maçã, é o morango ou o kiwi? É a maçã com 9. A maçã só tem 9 quantidades. Já, qual das frutas tem mais? Qual que teve maior quantidade? Foi o morango com 15 quantidades. Na revisão da nossa aula de hoje, a gente pode perceber que a estimativa, que é um cálculo aproximado, a partir do que a gente visualiza, visualizando, a gente vai ter um cálculo aproximado do que poderia ser a quantidade que tem naquele grupo ou a quantidade que tem em cada grupo. Tivemos também a questão dos cálculos, porque a gente teve a contagem, né, dos números que tem de quantidades em cada grupo. Os agrupamentos, que é uma forma de ajudar a calcular. E a comparação dos grupos, quando a gente teve que descobrir quem tem maior quantidade e, como no último caso agora das frutas, também a gente percebeu quem tinha menor quantidade. Sendo assim, é hora de aprender fazendo. É o momento do nosso desafio. Temos que aprender praticando e, assim, crescer nos estudos. O nosso desafio de hoje é, analise aqui a imagem. Temos duas crianças, Lucas e Paulo. E temos o quê? Cédulas e moedas. Portanto, a gente vai trabalhar com dinheiro. Lucas e Paulo fizeram cofrinhos de latinhas e estão guardando dinheiro. Observe a tabela, calcule e responda. Portanto, após anotar essas informações no seu caderno, aluno, a atividade e a data, você vai colocar qual das crianças mais economizou. Copiando o problema e vamos à resposta. Lucas tem o quê? Vamos às dicas. Uma nota de R$10,00, com mais uma de R$5,00, mais outra de R$5,00. Então, R$10,00, com mais R$5,00 e mais R$5,00. E quantas moedas de R$1,00? Três moedas de R$1,00. O total, Lucas, vai ter quanto? Já Paulo tem a nota de R$10,00, mais outra nota de R$10,00, mais uma nota de R$5,00. E quantas moedas de R$1,00? Descobrindo quanto tem Paulo, a gente vai descobrir quem economizou mais. Quem economizou mais é quem vai ter a maior quantidade de dinheiro guardado. Quem vai ter maior quantidade de dinheiro num cofrinho guardado. Portanto, execute bem o seu desafio. Agradeço e fico feliz pela sua participação em nossa aula. E até a próxima. E até a próxima.